canal Assis Produções no YouTube. Acesse, se inscreva e deixe seu like. DJ Alex da Pedreira, esse sim toca com amor. Amiga Júlia da Pedreira, da Amigo Agente, acompanhada Justreira e a Saudade chegando. E então tocou, uma canção que o tempo em algum lugar deixou. Histórias quase sempre, são sonhos de cor, seu rosto em cada estrela e alguém cantando amor. Passeios pela tarde, sessão das seis, E quando a luz apaga, beijos outra vez. Amigo Álvaro chegando, João. Andando de mãos dadas, meu coração Como na letra da canção Fechei os olhos esperando pelo fim E de repente ouvi você chamar por mim Sonhos não são sonhos se você nunca viveu Momentos de amor Momentos de amor Nosso amigo Nazareno saudade também com a gente Um abraço do Alex da Pedreira E quando a luz apaga, beijos Meu coração não são sonhos se você nunca viveu E quando a luz apaga, beijos E quando a luz apaga, beijos E quando a luz apaga, beijos Dano e o amor apaga, beijos E quando a luz apaga, beijos E quando a luz apaga, beijos Sonhos não são sonhos se você nunca viveu Momentos de amor DJ Alex da Petreira O homem que mexe com seu coração Sei que você tem saudade, quem é que não tem? Nos bares domingo de tarde, na casa de alguém Depois de beijar no portão, atrever de prazer e emoção As mãos descobrindo segredos, desejo bem vão Eu sei que você tem saudade, saudade demais Tudo é meu carro amarelo que foi do seu pai No banco traseiro nós dois, com medo de tudo depois E tudo era tão inocente como nunca mais foi Na minha saudade, com você estou dançando Taca a cara, socorro, o melhor que tem no bairro da pedeira de sacramento Aquele vatapá da melhor qualidade Posto colado do seu Seu corpo apertado no meu Os olhos fechados sonhando uma bolsa em adeus Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom Saudade Bom que outra vez manchasse meu balão de batom Balão já ninguém usa mais O tempo não volta jamais Mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas demais Bem do comecinho Minha amiga Socorro, lá da Angostura, lá da Valor Ela tá no bar do Richer, a gente tá recordando, hein? Oi! Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Nos bares domingo de tarde, na casa de alguém Depois de beijar no portão Atrever de prazer e emoção As mãos descobrindo segredos, desejo bem vão Eu sei que você tem saudade, saudade demais Tudo aí no carro amarelo que foi do seu pai No banco traseiro nós dois Com medo de tudo depois E tudo era tão inocente como nunca mais foi Na minha saudade com você Estou dançando Estou dançando Num domingo à tarde Um iê 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 romântico Meu rosto colado do seu Seu corpo apertado no meu Os olhos fechados sonhando Uma boa sem adeus Eu sei que você tem saudade Desse tempo tão bom Bom que outra vez manchasse meu balão de batom Balão já ninguém usa mais O tempo não volta jamais Mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas demais Na minha saudade com você Estou dançando Num domingo à tarde Um iê 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 romântico Meu rosto colado no seu Seu corpo apertado no meu Os olhos fechados sonhando Um amor sem adeus Jô, a estrela que brilha na saudade Ela tá no Barro Richard Ela tá recordando Quando a noite cai Cabeça de labirinto A luz acende E você se surpreende Com o corpo de mulher Que mulher Nesta hora você Vê que já não é menina No espelho se fascina E começa a pensar Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser o dono desse corpo Te querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será? Quem será? Quem será? Quem vai dizer Eu te amo, te quero, te adoro Vivo o meu pene Eu te amo, te quero, te adoro Vivo o meu pene Segura! Tá bem com a cabeça de labirinto Tá bem com a gente aí Ele e toda a galera da Espoca Gelo Vamos derramando aqui No bar do Richard Bora, Walter Tá faltando só uma tijuquinha Richard Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser o dono desse corpo Te querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu Nossa amiga o Troy também com a gente aí Raças inocentes de Curuçá, isso é Você nem calcula o quanto Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer Pois é né Eu te amo, te quero, te adoro Vivo o meu pene Oh meu amor Meu bem não chora Diz para mim O que quer Darei agora Oh meu amor Meu bem não chora Diz para mim O que quer Darei agora Ficar sem você Meu amor Eu vou morrer Por favor não se vá Não me faça sofrer Por favor não se vá Não me faça sofrer Eu esperei tanto tempo Por esse momento Não aconteceu Por favor não vá embora Confesso agora Soltou de mim o seu Por favor não vá embora Confesso agora Soltou de mim o seu Oba! Oh meu amor Meu bem não chora Diz para mim O que quer Darei agora Oh meu amor Meu bem não chora Diz para mim O que quer Darei agora DJ Alex Da Pedreira Eu quero saber Nesse instante Por onde ela anda E felizmente Alguém sabe Mas não quero dizer E aí César? E os Sabe Amanda Amiga Amanda Amiga Amanda Ela vem com a gente Um abraço a você Sabe muito bem Onde anda você Vamos lá Vai lá Busca ela Passarinho Traz esta mulher Pra perto de mim Se você for Pagarei 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 Se ela Amigo Nazareno Rapaz Se ela não Gostou capaz de morrer Pagarei 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 Por onde ela anda Infelizmente Alguém sabe Mas não Quero dizer E os Passarinhos Que voam Distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se vocês trouxerem, pagarei de pago Darei minha gratidão e vocês jamais Sai do meu coração Pela sábado que vem o Alex da Pedeira tá de volta Aqui no Bar do Richard, tá bom gente? E tá todo mundo convidado Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo Uma espanhola que não esqueço um segundo Olhei pra ela e sorri Ela me olhou e sorriu E disse que também ia torcer pro Brasil Em meio a tantas pessoas no estádio Nossa amiga do P2 também com a gente, um abraço hein Ele tá no Bar do Richard Eu fui ficando por ela tão apaixonado E enquanto o Zico fez um gol Pra nossa seleção Ela também goleou o meu coração E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou e desapareceu E também gostou do Malajó Vim embora a dor Chorando Tão distante aquele amor Fui deixando Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia volto a Espanha Pra rever meu bem Em meio a tantas pessoas no estádio lotado Eu fui ficando por ela tão apaixonado Saudade Enquanto o Zico fez um gol Pra nossa seleção Ela também goleou o meu coração Alex da Pedreira E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando Chorando ela me beijou e desapareceu Guaraná do Marcinho Vim embora Um dia volto a Espanha O melhor que tem no bairro da Pedreira De Sacramento Guaraná do Marcinho Na Praça Eduardo Angelinho Um dia volto a Espanha Tá doido, meu irmão Pra rever meu bem A gente vai tocar na saudade gostosa Pra você recordar e viajar Aqui no Bar do Richard Nessa noite de domingo Os amigos vão chegando junto Pra curtir, hein? Valeu Você brincou demais com meu amor Vamos lá Oi, meu amor Tantas vezes eu falei Tantas vezes implorei Pra você ficar comigo Mas não teve jeito não E fechou seu coração Me deixando triste no meu canto abandonado Eu sofri demais, não negarei Muito tempo por ti eu chorei Agora tudo é passando Eu já não sinto nada com você aqui Vai! Olha a gente aqui por trás do comando Tem um tacacau, vatapá, maniçoba A minha amiga Socorro, uma delícia, viu gente? Aproveitem Tá quentinha Você brincou demais com meu amor Nosso amigo tio Fé também da passagem O amor não é assim Hoje você vem a mim Só que eu não estou mais nessa Agora não lhe quero mais Amar você não sou capaz Amar você não sou capaz Não fui eu que quis um fim Nosso amigo Lulival também O seu Luiz Um grande abraço Você brincou demais com meu amor Eu sofri demais, não negarei Muito tempo por ti Muito tempo por ti eu chorei Agora tudo é passando Já não sinto nada Laurinha Magnífica Eu ontem fui a encontrar com meu velho Eu ontem Eu ontem Eu ontem fui rever o meu amor 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 E ela quer bem, não casou comigo, porque eu nada tenho Ela casou, porque de tudo ele tem, carro, casa e dinheiro Já? E ela quer bem, não casou comigo, porque eu nada tenho Aos seus ouvidos, quero dizer Que na minha vida, só você querido, eu quero ter Construirei para nós dois Um mundo inteirinho de muita paz para o nosso amor Amor querido, apaixonada estou Você também está a noite inteira, amor Vamos dançar Você nasceu pra mim, eu pra você nasci Bendita hora, amor, que eu te conheci Ouça esta melodia que está tocando Veja quantos namorados estão dançando Meu amigo Álvaro, rapaz Ele falou que vinha aqui no Bar do Richer E ele veio mesmo, hein? Um abraço do Alex da Pedreira Amor querido, amor, que eu te conheci Tchau, amor, que eu te conheci Chegou a hora De que? De me despedir, de dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Alex da Pedreira Por favor, não chore Se não quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Saudades E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau, amor Até um dia Quando eu Aqui voltar Tchau, amor Meu amor Não vá Outro Entregar Sabadão Vamos estar de volta No Bar do Richer Domingo Tem o Daphson E o Mauro Sonre Trouxe pela primeira vez Juntos Onde é mesmo? Esqueci o local Não chore Se não Quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Casa de shows Quilombola Aqui na Pedra Lógica Cabral Vivo mais Mauro São Retro E o Daph Juntinhos Domingo que vem Tão distante Tão distante O que é Que vou fazer Tchau, amor Até um dia Quando eu Tchau, amor A emoção A emoção que ficou Não posso esquecer O prazer De uma noite em Moscou Foi como um sonho Foi como um sonho Muito amor Muito amor Só eu e você Sem pensar Que em uma noite em Moscou Encheu de emoção Nosso amor De prazer e paixão Que em uma noite em Moscou, encheu de emoção Nosso amor de prazer e paixão Tanta coisa linda, numa noite eu vi Conquistou o meu coração A emoção que ficou Meu amigo Robigol chegando junto com a gente Isso também é parceiro do Alex da Pedreira Hoje nós fazendo uma visita aqui no Bar do Rijas E o Guaqueado chegando Segura Mas que corpo bonitinho que você tem Chega de tanto charminho, venha cá meu bem Mas que corpo bonitinho que você tem Chega de tanto charminho, venha cá meu bem Venha, me dê o prazer Quero lhe abraçar e dançar com você Venha, sentir o calor Do meu corpo no seu corpo, venha cá meu bem Mas que corpo bonitinho que você tem Mas que corpo bonitinho que você tem Chega de tanto charminho, venha cá meu bem Chega de tanto charminho, venha cá meu bem Mas que corpo bonitinho, venha cá meu bem Bota minha estrela, ela dá valor Venha, minha amiga Julia da Pedreira Rapaz tá com a gente Camilo Nazareno, um abraço Sérgio Toda a galera Quero lhe abraçar e dançar com você Venha, sentir o calor Do meu corpo no seu corpo, arremexer Já eu vou te levar pro baile Dançar a noite inteira Não quero nem saber quanto tenho na carteira Dançar a noite inteira Quero me divertir, tô afim de brincadeira Dançar a noite inteira Dançar a noite inteira No amanhecer eu vou te levar maradé Na minha canoa Eu vou te ensinar como navegar, oh meu bem Na minha canoa Com a ilha bela de água com cristalina Vou te dar amor Eu e você com muita harmonia Vivendo a vida com alegria Gente balança lá nas palmeiras Canário canta pra nos limar Eu e você com muita harmonia Vivendo a vida com alegria Gente balança lá nas palmeiras Canário canta pra nos limar Ai linda eu vou me banhar Nesse teu corpo eu vou navegar Vamos dançar Na cangóis e você Eu e você com muita harmonia Dança Dança, dança, dança Hoje quando a noite chegar eu vou te levar pro baile Dançar a noite inteira Não quero nem saber quanto tenho na carteira Dançar a noite inteira Eu vou te levar para dentro Eu vou te levar para dentro Na minha canoa Vou te ensinar como navegar, oh meu bem Na minha canoa Longe do Estrela Obrigado de coração E a amiga Júlia também da Pedreira Obrigado hein Eita Pado Richard 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 A gente vai esquentando o Salamanha pra você E a nossa domingueira do Bar do Richards Na volta do Alex da Pedreira Ao lado do Walter Velha Aguá Bora, Walter! Eu quero teu amor pra mim Eu quero te fazer feliz Eu quero a noite inteira Você pirando aqui comigo Quero você pra mim Nesse sonho bom a gente se amando Eu quero a noite inteira Você pirando aqui comigo Quero você pra mim Nesse sonho bom a gente se amando Vai, 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 vai Fica a saudade Tocada na forma certa DJ Alex da Pedreira é com você, garoto. E aí, Baxinho, como é que é? Não sou mais ninguém Preciso de você E aí, Baxinho, como é que é? Bora, Baxinho! Te esquecer Mas não consegui Um abraço do Alex da Pedreira Você sabe que sem seu amor Eu não posso viver Quanto tempo esperei De saudades eu sofri Não queria te perder Bora, Baxinho! Eu não sei viver O homem do Guaraná do Baxinho Ele achou isso Volte pra mim Só quero amar você Mas ninguém Poderá Me fazer feliz Sem carinho Sem Deus Sem você Eu não posso viver Sem carinho Sem Deus Sem você Eu não posso viver Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quanto tempo esperei De saudades eu sofri Não queria te perder Eu não sei viver No mundo sem amor Volte pra mim Só quero amar você Mas ninguém Poderá Me fazer feliz Meu amigo Rob Gol Rapaz com a gente Esse é parceiro do Alex Eu não posso viver Ouça esta canção Te peço Amor Pra não chorar Distante Bem distante De você Um dia Eu vou ficar As vezes Nosso amigo Troi Também O pop Você briga Sem motivos E não quer O velha guarda Dos Os ratos inocentes Rapaz Eu queria Terraças Oi Pra voar Pra bem longe Daqui E você? Você me chama De bandido São coisas Que eu não vou resistir Bandido Bandido Eu guardo O segredo Do amor Todo Comigo Em meu pensamento Você destruiu Minha vida E feriu Meu passado Futuro E presente Olha as meninas Do rock Sem fim Também Isso Vou partir De uma vez Tá no apoio No bar do Richard Que eu gostei Que ficando É um sofrimento E aí Eu queria Ter asas Pra voar Pra bem longe Daqui Nossa amiga O Fernando Também Rapaz Um grande abraço Toda a galera São coisas Que não 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 Tu nasceu pra mim, só a ti Eu quero ver e ouvir, desta vez vou ser feliz Ouça-me, minha Nathalie Como é que é? Não me faças mais sofrer Só vivo pra te querer Não te esqueça de mim, elas estão aqui no Bar do Richard Minha Nathalie DJ Preto Ele tá na área, minha amiga Simone também com a gente Meu amigo César, nossa esposa também com a gente E a amiga Amanda, rapaz Eita, tá todo mundo aqui no Bar do Richard Só vivo pra te querer Yes Não te esqueças mais de mim Vem, minha Nathalie Essa aqui tem o endereço certo Minha amiga Socorro Baixo da Angostura Ela dá valor, meu irmão Alô, mulher Mulher, será que em seu coração Existe lugar pra dois Será que você não tem medo Do sofrimento depois Às vezes fico horas pensando Olha, amanhã segunda-feira tem o Maestro Rebelde E nós três Aqui no Bar do Richard, gente Quero outro ir embora Ou vem, né, cabeça de labirinto Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama E aí? Será que se lembra de mim? Nossa amiga Mara também com a gente E na cama Uau, uau Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade DJ Alex da Pedreira O cara que toca na categoria Só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim? Quando está com ele Na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Olha a equipe Espoca gelo também E o cabeça de labirinto Eles estão só de boa Espocando muito chope Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade É, Ourinha Seu coração é bandido, é? Não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade DJ Alex da Pedreira DJ Alex da Pedreira Vamos lá! Eu estou apaixonado Por uma menina Que há pouco dia me deixou E agora, e agora Sozinho estou Pensando bem no que aconteceu Reconheço que o culpado fui eu Mesmo assim Eu me confoco Nem tudo se perdeu Mandei pôr anúncio no jornal Pra ver o que vai acontecer Falando de gente mal Que fala de mim e de você Agora todos vão querer Nos conhecer Agora todos vão querer Nos conhecer Segura! Sábado tem a volta do Alete da Pedreira Aqui na Barra do Richard, gente Domingo é Casa de Show de Quilombola Aqui na Pedal de Cabral Pela primeira vez o Dafson e o Mauro Som Retrou, hein? Pensando bem no que aconteceu Reconheço que o culpado fui eu Um abraço do Alete da Pedreira Mandei pôr anúncio no jornal Pra ver o que vai acontecer Falando de gente mal Eita baixinho! Quer falar de mim e de você E agora? Agora todos vão querer Nos conhecer DJ Alex Se você brigar novamente Vou embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser vou modificar Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo No meu carro Fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar você me querendo Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Nosso amigo Marcos também do CDP Todos dizem Tá aqui no bar do Richard Um grande abraço do Alete da Pedreira Mandei pôr anúncio no jornal Socorro Basto! Ela dá valor Eu não presto, mas eu te amo 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 Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade Eu só penso em minha vaidade Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Eles vão, meu bem Condenar-me em cada gesto Vão dizer também que eu não presto Saudade! Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Alex da Pedreira Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Revolta! Com todo um grande amor Vai dormir aí, meu filho Vem pra cá, vem Foi você quem me deixou Pensando em encontrar Olha o seu Luiz também O tio Fé aí, amizade verdadeira Estou recordando Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você fizesse a falta Que agora me faz Vai me dar saudade Espero que você decida E que volte logo Pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Não me interessa você Vivendo comigo Pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo Pra mim E que volte vou procurar E que volte pra mim Não vai ser E que o seu amor for sincero Eu não sei E que volte vá E que volte vai Se o seu amor for sincero E que quando você for sincero Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida e que volte logo pra mim E aí? Mas volte pra mim, se o seu amor for sincero, meu bem As meninas do rock sem fim também com a gente Interessa você, vivendo comigo Todo mundo aqui no Fado Richard Espero que você decida e que volte logo pra mim Dá-lhe, Alex da Pedreira Tenho medo de não suportar Olhar mais uma vez o seu retrato Eu não precisaria me importar Com o quadro na parede do meu quarto Ao longe uma vitrola vai cantando Os versos de um poema de amor Que se acabou Faço o que posso pra esquecer Que um dia eu também já fui usado Pelos seus caprichos de mulher Que sempre teve alguém apaixonado Eu não passei de nada pra você Igual a todos que você mentia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Guaraná do Marcinho Guaraná do Marcinho é nome de emoção Fica na praça Eduardo Angelim, gente De segunda a segunda A partir das quatro da tarde, viu? Eu não passei de nada pra você Igual a todos que você mentia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Vamos lá! Eu não passei de nada pra você Igual a todos que você mentia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer De todas as formas Me entreguei Sem notar que a sua chama Pouco a pouco se apagava Sem pensar que eu mais uma vez No amor me enganava O da pedreira vai tocando Meu Deus, quantas vezes eu me dei DJ Alex Me dei todo e não percebi Que você já não ligava Na verdade você não sentia Só representava Eu me atirei de corpo e alma Dividindo o que restava Desse amor que um dia me fez Tão feliz Mas na verdade Nada foi do jeito Que eu fiz Felicidade eu dei Você não quis Eu me atirei de corpo e alma Meu Deus, quantas vezes eu me dei Me dei todo e não percebi que você já não ligava Na verdade você não sentia, só representava Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava Desse amor que um dia me fez tão feliz Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz Acesse, se inscreva e deixe seu like